...aqui, né, por extorsão, inclusive um veículo com queixa de roubo foi localizado, né, estava em sua responsabilidade. O que você tem a dizer sobre isso? Eu só estava guardando o veículo, só. O veículo foi roubado e foi abandonado no canavial por alguns latões e eu só estava com a responsabilidade de guardar o veículo. Mas por que que os caras que roubaram deixaram esse veículo pela sua responsabilidade? Não foi deixado a minha responsabilidade a princípio. Foi passado para um receptador e o receptador pediu que eu ficasse de posse do veículo, cuidando para ele. Você iria ganhar alguma coisa com isso? Questão de valores ou alguma outra coisa? Quanto? Você pode revelar? Não. Não? E em relação à extorsão, que é o que você está sendo atuado no momento? Certo. Eu fui contatado por uma pessoa que disse que, me perguntou se esse carro estava lá, eu disse para a pessoa que o carro estava lá e a pessoa pegou e entrou em contato, fez um acordo e um valor para pegar e ser devolvido o carro, onde eu passei para os receptadores do carro, o valor que a pessoa ofereceu, onde eles acabaram entrando em comum acordo, através do meu intermédio. E você, qual que é a tua profissão? Sou auxiliar administrativo. Ah, você não vende carros, nem mexe em negociações de carros? Trabalho com isso atualmente. Esse carro, então, poderia até ser algum produto para negociação ou não? Não, esse carro já era de outras pessoas, as pessoas queriam dar o segmento para ele. Eu só estava guardando. Você é casado, tem filhos? Casado. Você que sustenta a família? Sim. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.